Estamos aqui no Bosque de Pinhais, viemos aqui pela vorta, só preso dentro de casa. Vamos ver o que você anda. Cuidado que não saiu! Você vai não ir! Vai cá pai! Vem! Cuidado aí não, você cai, você vai cair. Vai, vai! Vai, meu esponjado subiu! Volta nas pernas! Vai, meu esponjado subiu! Volta nas pernas! Descansou já! Sai, Eric! Sai! Mostra a sua porta! Não vai conseguir? Eita! Subidinha aqui ó! Use máscara! Vai descer ó! Tá descendo! Use máscara, velho! Ali ó! Eric! Vai! Anda rápido! Aqui no parque ó! Esse aqui tá isolado! Vem! Desce por lá de volta! Desce por lá! Vem aqui! Aqui ó! Desce de volta aqui! Aqui onde pega ó! Aqui ó! Vem! Vem aqui ó! Aqui onde pega! Aqui ó! Vem! Vem! Aí! Aí, garota! Aí! Pega a outra agora! Pega Eric! Tem baginete! Vem pegar o baginete! Vai! Vem! e aí 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 e hoje não tá hoje não tá muito frio tá mais ou comendo até que enfim chegou um calorzinho e aí 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 por aí tem bicho já tem um lobisomem que é a bolinha já vazio e aí 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 nele e aí Olha, pede a vrinha. Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Lega a nepa aí. A trilha aqui de domar. Essa é a masca também. Vou! Oh, eu vou fugir! Cuidado! O que? Eu corri muito rápido! Muito? É! Sério? Eu tô muito corajoso! Tá bom, então vamos. Vai! Vai lá, então. Uou! Daqui dá pra ver os carros lá. Final. A gente deu a volta. Espera aí! Ei, Henrique! Sabe onde é o freio? Sabe onde é que é o freio? Fala aí! Ladeira aí, ó! Cuidado! Meu Deus! Tu viu? Tu nem caiu, né pai? É! Ó! Perdeu o controle da direção. Aqui, ó! É pra lá e ele foi... Quer ir de novo? Mas você tem que frear! Tem que frear! Tem que frear! Freia atrás! Freia atrás! Vem! 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 Segunda vez! Vem! Vem! Vem cá! Vem cá... Vem aqui, segura aqui! Não vem, segura! there you go! Olha eu! Pera cá, ó! Pera cá... Aqui! Vai ali! É, vem ali! Vem ali! Vem... Vem! Ai, Érico! Você vai, Eric! Pão! Pão! Espera um pouco, espera aí. Agora eu segurei, né? Você viu? Segurei. Quer de novo? Mamãe, mamãe, mamãe. Vai lá, vai lá, pega. Já. Vamos, Eric. Ali o carro. Vamos! Sumiu. Ah, vou filmar ali o aquário. Aquário de peixe. Fica aí, pai. Vamos ver os peixinhos. Vem, vamos ver os peixinhos. Os peixinhos, vamos ver. Tu viu o peixe? Tem um peixão! Tem um peixão ali, ó. Nossa, olha lá o peixinho, hein? Apareceu! Apareceu! Vai precisar da minha mãe. Tem mais, tem mais, mãe! Um peixão! Um peixão! Meu Deus! Meu Deus! Dá pra fazer um frito já assim, tá, não? Olha! Um peixinho! Nossa, mas é lindo demais! Faz um peixinho! Ah, que está aí! Um peixinho! Um peixinho! Um peixinho! Um peixinho! Um peixinho! Mãe e o filho? Tanto. Mãe e o filho? 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 Não, ele está rolando. Mas não precisa ter medo. Paracão de Pinhais. Paracão de Pinhais. Que o povo traz seus cachorros para te destressar. Paracão de Pinhais. Paracão de Pinhais. Os banquinhos igual osso. Forma de osso. O nome ali. Parcão. É isso aí, né? Então vamos. Gostou, Eric? De vir aqui? Gostou de vir aqui? Então vamos. Aqui é em Pinhais. Tem entrada de Pinhais aqui. Tchau. Tchau. Tchau.